Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro Quem não conhece vem brincar, no bloco do Edson Monteiro É que a Mãe Miranda veio brincar no bloco do Edgar Monteiro, onde ele foi e ninguém viu, porque deixou saudade em nosso coração. Edgar Monteiro só quis ver felicidade na zoada e sensual, onde ele foi e ninguém viu, porque deixou saudade em nosso coração. Edgar Monteiro só quis ver felicidade nas ruas de São João, Edgar Monteiro só quis ver felicidade nas ruas de São João.